Ela fuma um, ela fuma doze, ela fuma três, ela fuma quatro Imagina eu e ela dentro de um quarto fechado Dividindo, baseado com ela de lingerie Fumando, rebolando, quicando em cima de mim Fumando, rebolando, quicando em cima de mim Ela passou um ódio com gosto de morango Ela veio quicando e chupando e sarrando Ela veio quicando e chupando e sarrando Essa novinha é problema, não tem como não se instigar Nós fudeu gostoso até as horas se passarem Até as noites se passarem, eu tenho que confessar Aquela bunda me instiga quando ela começa a rebolar Prende a sol de cima de mim e começa a cavucar Mais um Ela fuma um, ela fuma doze, ela fuma três, ela fuma quatro Imagina eu e ela dentro de um quarto fechado Nós dividindo, baseado com ela de lingerie Fumando, rebolando, quicando em cima de mim Fumando, rebolando, quicando em cima de mim Ela passou um ódio com gosto de morango Ela veio quicando e chupando e sarrando Ela veio quicando e chupando e sarrando Essa novinha é problema, não tem como não se instigar Nós fudeu gostoso até as horas se passarem Até as noites se passarem, eu tenho que confessar Aquela bunda me instiga quando ela começa a rebolar Prende a sol de cima de mim e começa a cavucar E aí